Olá, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer um porta-talher, utilizando somente esses materiais aqui, ó. Então, você vai pegar um tecido medindo 22 por 30, uma fitinha de cetim medindo 40 cm, duas pérolazinhas só pra decorar na ponta da fitinha, e essa pecinha aqui. E é um porta-talher muito prático, ótimo pra quem leva o talher pra almoçar no trabalho, pra pôr na bolsa, ele não dá volume e é excelente. Como que nós vamos fazer? Então, eu vou tá medindo aqui com a faca, eu já peguei uma faca dessa faca de churrasco, que geralmente é o que a gente usa, ela tem a ponta mais alongada pra dar certinho, se for outra faca menorzinha, vai caber do mesmo jeito. Você vai medir aqui aonde fica a ponta da faca, e vai passar uma costurinha aqui, ó. Você vai dobrar o tecidinho aqui, e vai passar uma costurinha mais ou menos de um meio centímetro aqui, que ele vai ficar essa preguinha aqui, ó. Passou a costurinha, ele vai ficar essa preguinha aqui, ó. E agora, você já vai fazer a barrinha aqui, que é a parte de cima. Então, você vai dobrar o tecidinho duas vezes, e passar a costurinha pra deixar a barrinha pronta. Fez a barrinha, agora você vai dobrar nesse sentido, e fechar aqui a lateral e o fundo ao mesmo tempo. Faz uma costura bem na beiradinha aqui, que depois nós vamos passar outra costura de outro lado. Faz a costurinha nesse sentido aqui, ó. Passou a costurinha, fechando aqui, agora você vai virar ele e passar a outra costurinha aqui. Se você preferir passar o ferro, pode passar o ferro pra deixar bem certinho. Agora, você vai passar outra costurinha aqui, deixando meio centímetro aqui, e nessa outra lateral aqui, onde você passou a costura. Passou a costura novamente aqui pelo lado avesso, daí agora você vira. Virou, olha, ele fica bem acabadinho, tanto dentro quanto fora, que aqui, ó, fica a costurinha bem acabada. Agora, você vai pegar um abridor de casa e vai fazer uma aberturinha aqui, nessa preguinha aqui que nós fizemos lá a primeira costurinha. De um lado da costura e do outro lado da costura também, você vai fazer uma aberturinha. Com essa aberturinha feita, você vai pegar a fitinha, eu utilizo essa agulha sem ponta aqui pra passar. E você vai passar a fitinha nessa abertura aqui, nessa parte que nós fizemos a preguinha. Passou a fitinha, agora você vai pegar essa pecinha aqui e vai passar a fitinha nela, tá? Já deixei um lado passadinho. Daí, você passa a fitinha nessa peça. Então, passou a fita nessa pecinha, daí você vai pôr a pérolazinha aqui na ponta pra dar um charminho. Como que você vai passar a pérola em uma fita? Você vai fazer esse cortezinho aqui na fita, ó. Deixa só a lateralzinha dela, que daí você passa essa parte aqui da fita, e daí você puxa e consegue dar um nozinho ali. Então, você passa essa parte aqui, ó, que você cortou, e você puxa. Aqui vai desfiar um pouquinho aqui, mas você vai cortar essa parte. Puxou, agora você dá um nozinho e corta o excesso ali pra segurar a tua pérolazinha ali, daí, tá? Vou dar um nozinho e já volto. Com o nozinho, a pérola não vai sair, e tá pronto o porta-talher. E olha só, bem fácil pra fazer, e é muito prático, muito útil pra quem almoça no serviço que precisa levar o talher. Ele é um tecido fininho, que não dá volume, olha só que maravilha. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que seja útil pra vocês. Compartilha o vídeo, e não esquece de deixar o seu like. Um abraço e até mais!